Olá bem-vindo ao canal Márcio Novaes notícia urgente foi confirmado a imprensa hoje a polícia técnico-científica de São Paulo afirma que as vítimas do acidente com avião em Vinhedo no interior de São Paulo morreram de politraumatismo o reconhecimento dos corpos ainda não tem prazo para terminar no total 62 pessoas morreram 58 passageiros e quatro tripulantes da voepaz na sexta-feira 9 de agosto naquele que é o maior acidente aéreo do Brasil desde 2007 e nós do canal Márcio Novaes lamentamos profundamente o falecimento de todas as 62 vítimas desse trágico acidente aéreo que Deus receba todos em seus braços e conforte o coração de todos os familiares e amigos obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima notícia